Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe ser o corretor do Brasil. Meu caro, hoje eu estou no condomínio Playa Vista, Xangrilá. Vou te mostrar uma casa que é uma oportunidade única, melhor custo e benefício de todos os condomínios à beira-mar, aqui no nosso litoral. Essa casa é magnífica, tem um astral de praia maravilhosa e ela está à venda, gente, por apenas promoção, tá, gente? Preço único por 3 milhões e meio. Ela tem 340 metros de área construída, são 5 suítes, mobiliada, decorada, piscina, gente, maravilhosa. E olha só, nós estamos praticamente a uns 100 metros do mar, ali já estão as dunas da praia, tá, gente? Eu vou te mostrar lá de cima a sacada, maravilhosa. Gente, o condomínio de altíssimo luxo, para quem não conhece, é novo aqui. O condomínio Playa Vista fica em Xangrilá, litoral do Rio Grande do Sul, a 120 quilômetros da capital, Porto Alegre. Vem comigo conhecer essa casa maravilhosa, que eu separei para você e que está com preço especial. e até a próxima. Se inscreva no canal. Então, gente, aqui na frente da casa, a fachada dela aqui, nós temos umas dormentes aqui, gente, ó, de pedra a ferro. Olha o jardim, gente, grama e esmeralda. Vê se não dá vontade de pisar na grama aqui, gente. Olha só, olha só o pé da gente, chega a afundar aqui, olha que maravilhoso isso aqui, gente. Bem cuidadinho o jardim, abrigo para dois carros, cabe mais dois carros aqui. Nós temos revestimento de pedra miracema aqui, lá também. Olha o detalhe aqui, gente, ó, cinza e branco com miracema, ficou maravilhoso. Aqui nós temos já um deck de madeira tratada, gente, ó, e uma pérgola em madeira. Eu não sei como é que fala na sua cidade, aqui a gente chama de pergolado. Olha aí, gente, ó, os passarinhos já fazem parte da família. Aqui uns vazinhos, umas plantinhas, gente, olha o barulhinho do mar, vocês estão escutando? Maravilhoso, né? Nós vamos entrar por essa porta aqui que dá acesso diretamente ao living do imóvel. Então, seja bem-vindo ao seu imóvel em Shangri-La. Olha, gente, que astral top. A casa é contemporânea, arquitetura moderna, porcelanato que imita cimento queimado, pé direito alto, rebaixado em gesso. A entrada da casa é ali, gente, ó, ali tem um hall de entrada, a porta principal tá ali. Ar-condicionado e split já tá instalado aqui. Nós temos uma lareira, gente, aqui. Ela é a alta, gente, ecológica. Aqui tem um detalhe da lareira com televisor embutido pra dentro. Aqui é um cimento queimado, gente, ó. Olha aí que lindo isso aqui. Vizinho, vizinho, vizinho. Gente, a casa tá com preço excelente, gente. Vale a pena você conferir. A casa está sensacional. Meu caro, vamos conhecer mais essa casa? Aqui tem um sofá, então, pra três pessoas. Aqui mais três são seis. Mais duas poltronas lá na entrada, gente, ó. Sete e oito. E ali a cadeirinha de balanço do vovô, da vovó, né? Inclusive, eu vou te mostrar logo, logo a suíte do vovô aqui embaixo. Aqui atrás de mim, gente, ó, tem uma mesa linda, gente. A área de jantar aqui, a sala de jantar maravilhosa. Dez pessoas aqui. Olha que legal esses lustros, gente. Um mais baixo, um mais alto. Bacana, né? E aqui, gente, olha só como a casa é moderna, tá? Entrou na casa lá, sala de estar totalmente integrada com a sala de jantar, com a cozinha, com a varanda e a piscina e o espaço grimeiro lá atrás que eu vou te mostrar. Olha só, aqui tem a bicicletinha pra você passear no condomínio. Só que eu não sei se fica na casa, tá? A gente tem que negociar com o proprietário. Aqui é armário, tá? É tipo uma cristaleira. Mas tem mais coisas que só cristais, né? Só taças. Então fica bem exposto aqui, bem fácil de pegar. Fica no meio pra quem tá na cozinha, pra quem tá na sala de jantar. Aqui é a cozinha do imóvel, gente. Olha que maravilhosa aqui. Tem um balcão todo de cinza corumbá. Um fogão aqui, gente, cinco boca. Ele é estilo aquele chefe, né? Ele é um fogão. Não tem a marca aqui. Ative Brastemp. Com exaltor aqui em cima. Pia são duas cubas. Torneira, mano, comando. Aqui a gente tem a lava-louça. Um micro. Geladeira aqui, gente. Olha só, grande. Aqui do lado a gente tem a área de serviço, ó. Aliás, eu não te falei, né? Aqui o terreno tem 16 de frente por 27 de fundos. 468 metros de terreno. Maravilhoso. Isso dá uma amplitude, dá uma testada. Testada e a frente. Terreno gigante. Tem muito espaço. A casa não encosta no limite do terreno. E olha que área maravilhosa, gente. Olha que espaço maravilhoso. Aqui a gente tem um espaço gourmet, com uma churrasqueira, com uma paideira lá. Mais uma pia aqui. Todas de cinza colombá. Revestido com pedra-meira acima aqui. Fechadinho. Pode estar chovendo aqui. Você pode estar fazendo a sua festa tranquilamente. Aqui tem mais uma sala, gente. Contemplação aqui, ó. Olha só como o verde deu um charme aqui maravilhoso. Isso aqui é uma cerca-viva, tá, gente? Aqui atrás também, gente. Olha só. O verde já tomou conta aqui, ó. Olha que lindo. E aqui é a piscina, gente, ó. Essas aqui são as pedras cachambu. Pode ter o calor que for. Ela não esquenta. Pode pisar de pé descalço. E aqui você tem uma piscina maravilhosa, gente, ó. Faz toda a volta aqui na casa. Ela tem praticamente 10 metros aqui, tranquilo. Aqui a parte da hidro dela. Já dá para as crianças brincarem e se molharem nos fundos da casa, gente, ó. Com toda tranquilidade. Com toda privacidade. Pega sol aqui bastante. E lembra que eu falei que a casa não encosta, gente? Que o terreno é grande? Dá uma olhada. Olha esse espaço maravilhoso aqui, gente. A área de serviço sai ali, aqui, a janela da cozinha. Olha só que bacana, gente. Já faz toda a volta. Vai lá na frente, lá. Aqui é a casa de máquina, tá, gente? Motor da piscina, gás, tudo aqui. Deixa eu mostrar o outro lado da casa. Gente, casa está com preço de barbada. Um terreno aqui custa mais de 2 milhões de reais, gente. Nessa localização. Nós estamos falando de uma casa pronta com 5 suítes. Para você desfrutar o verão. Olha só, gente, ó. Não encosta aqui. Vai até lá na frente, ó. Para você desfrutar o verão com a sua família. E você vai gastar 3 milhões e meio apenas, meu cara. É barato demais. É barato demais. Se existe uma coisa que vem e passa, é oportunidade. Se eu fosse você, entraria em contato logo. Anota aí o telefone, e-mail da gente. Vem ver essa casa que está com ótimo preço. Deixa eu te mostrar agora aqui, ó. Aqui tem um corredor. Aqui tem a escada que sobe, tá? Eu brincar, sobe e desce, tá? Aqui tem uma cervejeira, uma adeca para colocar vinho. Mais uns armários aqui. Já vamos subir. Deixa eu te mostrar aqui. Aqui é o lavabo da casa, gente, ó. Eu não consegui ligar a luz dele aqui. É muita tecnologia para mim. Um espelho com LED. Gesso. E aqui é a suíte do vovô, ó. Uma suíte terra. Uma cama de casal. Tem uns puxos, uns quadrinhos aqui. Aqui é o banheiro dela, gente, ó. Linda também. Maravilhosa. Tem um nicho, box de vidro, chuveira a gás. Ali tem espera para ar-condicionado split. Mas já tem ventilador aqui também. Como condomínio é beira-mar, ele é bem arejado. Bem fresquinho, tá bom, gente? Aí a entrada da casa. A gente já tem uma estante aqui. Vou guardar algumas coisas. Não vou estar mostrando muito aqui. E agora vamos subir. Subindo, usando a escada. Ó, aqui o lado direito sobe. E o lado esquerdo desce. Vamos dar problema. A escada, gente, ela é revestida com madeira, tá, gente? Aqui, hein? Olha só que corretor que passou ali, você viu? Ó, aqui, vem cá, gente. Aqui uma cama de casal. Primeira suíte também. Uma janela aqui para o lado leste. E tem acesso a um terraço. Aliás, um belo terraço que eu já vou te mostrar. Só te mostrar aqui o banheiro dessa suíte, ó. Banheiro compacto. Chuveira a gás. E aqui, meu cara, é a segunda suíte. Aqui de trás da casa. É a terceira suíte, né? Segunda aqui de cima. Cama de casal. Guarda-roupa, duas portas. Aqui o banheiro. Também não é muito grande, mas... Já quebra o galho. E olha só. Vem cá. Olha o tamanho desse terraço aqui, gente. Ó, ali acessa a suíte que a gente saiu. Eu tô na porta da suíte que a gente estava. E olha o tamanho desse terraço aqui, meu cara. Dá pra fazer outro quarto que você quiser. Grande, né? Maravilhoso, né? Olha, fazer uma panorâmica aqui, ó. Aqui do lado é o bairro, tá, gente? Arboador, tá? Um bairro de Xangri lá. De casas de veranista. Aqui tem uma ruazinha que acessa o mar. Lá dá pra ver o mar daqui atrás daqueles pinheiros lá, ó. Ali já é uma câmera do condomínio. Olha, ali está o mar. Dá pra ver o barulhinho do mar, né? Se vocês conseguem escutar. O condomínio tem piscina térmica, academia, salão de festa, sala de jogos, segurança 24 horas, portaria 24 horas. Tem queimar a quadra de tênis coberta, quadra poliesportiva. Tem um lago pra você pescar no meio do condomínio. Lindíssimo, maravilhoso. O condomínio é sensacional, gente. Aqui, então, foi escada. A gente subiu. Aqui tem um armário. Não vou abrir, tem coisas pessoais. Tem um armário aqui. Aqui tem mais um nicho, um espaço, gente, ó. O proprietário guardou algumas coisas aqui. Essa aqui é a quarta suíte da casa. A terceira aqui de cima. Uma cama de casal, abertura PVC. Aqui está o banheiro dela, ó. Ó. Tem um nicho lá também. Chuveiro na gás. E essa suíte aqui, ela tem acesso a uma sacada privativa. Uma sacadinha, ó. Que você consegue enxergar o mar daqui, gente, ó. Enxerga por aqui. Ó, por aqui. Que por enquanto tem terreno, não tem casa aqui. E também enxerga meio que pescoçal, revesgueio assim, né. Por aqui também. Lá está o mar, ó. Lindíssimo. Aliás, hoje o dia está maravilhoso. Está bonito demais. E agora eu quero te mostrar a suíte principal. Que ela tem um charme ali também. Maravilhoso. Tem uma vista linda para o mar. Essa aqui é a suíte principal. Seja bem-vindo à sua suíte. Aqui na praia de Shangri-La. Aqui tem uma cama de casal. Linda, maravilhosa. Cabeceira MDF. Um quadro abstrato aqui. Tem ventilador de teto. Mas também tem ar-condicionado split aqui, gente, ó. Aqui tem um espelho. Bem bacana, bem legal. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Aqui então a gente já tem o banheiro da quarta suíte. Achei que era dois chuveiros, mas é um. Tem um lixo aqui. Chuveira gás. E olha só o detalhe desse dormitório, tá? A abertura desse dormitório, ela é automatizada com um botãozinho, tá? E o charme desse quarto é essa sacada aqui, gente, ó. Esse terraço que você tem aqui. Para contemplar o mar, tá? O sol nasce lá e vem fazendo assim. Então, a posição solar é norte, tá, gente? Sol da manhã. Lindíssima casa. Maravilhosa. Olha a interração, gente, aqui. E ela está vindo. Está com um ótimo preço, meu cara. Ali está o mar, meu cara, ó. Antes de começar a gravar aqui. Até um barquinho estava passando ali. Estava bem bonito, gente, a foto. Muito. Eu tirei uma foto bonita, aliás, né? Ficou muito bacana. E eu quero dizer para você que essa casa está com preço excepcional. Gente, não se acha uma casa com tudo que essa aqui oferece, tá, gente? Num condomínio de luxo que o terreno custa em torno de 2 milhões de reais. Não se acha, gente. Se for comprar um terreno hoje e fazer uma casa, você gasta mais de 4 milhões. Sem falar da mobília. Então, essa casa está com um ótimo preço. Vale a pena você contratar, chamar agora mesmo o corretor e vir conhecer, gente, essa casa maravilhosa. Meu caro, minha querida, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final, até aqui. Quero te agradecer de coração. Deixe seu like, se inscreva no canal. Se você tem um imóvel à venda, chame a gente. Ele aparece aqui no canal, tá bom? E Deus te abençoe, te dê saúde, te dê paz, te dê sabedoria para prosperar, tá bom, gente? Ganha muito dinheiro em chamar o corretor da praia aqui a comprar a sua casa dos sonhos. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até mais.